Peço aos irmãos que acompanhem, e eu creio que Deus tem algo a dispensar sobre esse aparelho, esse smartphone, esse tablet, esse computador, eu não sei, você que está em casa, está no trabalho, está no monte, eu não sei onde você está, mas o importante é que você venha ouvir a palavra do Senhor essa noite, vem? Lucas capítulo 10, versículo 38, que diz assim, E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída, em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, Uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu vou repetir novamente o reciclo de número 42, que diz, Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmãos? Que você venha refletir acerca desses poucos versículos que nós vamos conversar aqui. Eu tenho um período estipulado, e eu quero que Deus venha alcançar a tua vida, a tua alma, nessa noite, nesse momento que você está aí, vidrado aí, recebendo de Deus, através desse culto online. Amém? A Bíblia vai nos informar que Jesus, ele, quando começa a sua obra maravilhosa, eu poderia citar, quando Jesus, ele começa a sua obra maravilhosa na face da terra, Jesus, ele sempre estava em movimento, né? É uma conotação interessante de se falar, que servo que é servo, o discípulo que é discípulo, seguidor que é seguidor, ele não pode estar parado. O discípulo de Jesus, ele sempre tem que estar em movimento. Ora, veja, o texto do Bíblia, o que nós acabamos de ler, ele vai nos informar que Jesus, ele está indo de caminho, e no caminhar de Jesus, alguém me constrange, alguém atrai a Jesus, para que Jesus, ele venha parar, para que ele venha adentrar em uma residência. Nessa noite, eu já quero liberar a primeira palavra de Deus aqui sobre a tua vida. Jesus, nessa noite, ele está entrando na sua casa, Jesus, nessa noite, ele está entrando na sua casa com algo especial. Como costumam dizer os pregadores, né? Se tivesse que dar um tema a essa mensagem, eu diria, a boa parte está chegando hoje na sua casa. Você crê? Se você crê, você tem glória para Deus aí, porque quanto mais você manda a glória para o céu, mais a glória ela desce, mais o louvor ela desce, mais o Senhor, ele ministra, ele se revela. A Bíblia diz que Deus, ele habita entre os louvores, né? A palavra de Deus vai nos informar, irmãos, que Jesus, ele vai entrar nessa casa, nessa mulher chamada Marta, e o fato de Jesus entrar na casa, já é algo muito interessante, né? Nós estamos passando por um momento em que muitas pessoas estão aí, preocupadas, mas muitos estão naquela interrogação, como será o amanhã, né? Mas eu tenho uma resposta de Deus para alguém nessa noite. O teu amanhã não está na mão do homem, o teu amanhã não está na mão do governo, o teu amanhã está na mão do Todo-Poderoso. O teu amanhã está nas mãos do Deus. Espírito, Deus, ele está no controle de tudo, irmãos. Veja que para alguns que talvez leem esse texto, podem imaginar que foi um encontro casual, ou melhor, é um encontro com um acaso, né? De repente Jesus passa e ele cisma de parar, logo naquela residência, não. Porque para Deus não tem acaso, Deus não trabalha com acaso. O que Deus ele projetou para a tua vida ontem, talvez ele já está cumprindo a partir de hoje. Hoje, lembra lá, alguns anos atrás, quando você, quando ouvia falar sobre a palavra Evangelho ou Jesus Cristo que você refudiava, você dizia, não, eu não quero muito essa coisa de ser crente, esse negócio de andar de terra e gravata, estar na igreja aí, dando glória a Deus, aleluia. Não, não, isso aí não tem muito a ver comigo. Mas hoje você está aí, sendo atraído pelo poder e pela graça do Evangelho de Jesus Cristo. Deus ele cria mecanismo, irmãos, para nos chamar a sua presença. Eu tenho certeza que a população mundial, hoje, todos estão inclinados a querer uma solução. Muitos estão buscando em muitas igrejas, muitos estão fazendo suas preces, muitos estão preocupados. Muitos estão invocando ao Deus vivo. Isso me vai lembrar nos tempos de um profeta Adelias. Adelias, ele é levantado por Deus e que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, estava andando, gosteando entre dois pensamentos. A Bíblia vai dizer que Elias, ele se revela para uma grande obra. Quando Elias, ele vai ali para fazer, a recompôr, para levantar, melhor, para reconstruir o altar que estava quebrado, a Bíblia diz que Elias, ele libera uma palavra profética no meio do povo. Quando o fogo desce, Elias, ele se revela e ele se revela através do Espírito de Deus. Ele diz, olha, vocês têm que se decidir ou vocês vão continuar coxando entre dois pensamentos. Ou seja, se é a Deus que vocês querem servir, tomem uma posição, irmãos. Nesse tempo em que nós estamos passando, a mensagem é clara e é direta. Mas como é que é isso, irmão? Como que essa mensagem é clara e direta? A mensagem para você, para mim, nessa noite é, tomemos uma posição. Jesus está às portas, o Evangelho de Cristo está se cumprindo, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele entra nessa casa. E o fato de Jesus entrar na casa, irmãos, significa dizer que tem coisa boa da parte dele. O fato de Jesus entrar na sua casa nessa noite, significa dizer que Jesus está entregando algo. Se você crer, você recebe da parte de Deus. Quem é esse que nos fala? Somente um instrumento, eu costumo dizer que nós somos apenas um cano, irmãos. O cano dele só tem uma função, transportar a água. E a água que vai descer, que está descendo nessa noite, sobre a tua casa, é a água da vida. É o pão vivo que desceu do céu. É o verbo encarnado de Deus, irmãos. Enquanto eu falo com você, eu sinto uma presença maravilhosa da parte de Deus. Você está sentindo a presença de Deus aí na tua casa? Aquilo que você não falava para Deus, alguns dias atrás, começa a falar agora. Diga para Deus, tu é santo, tu é maravilhoso, tu é tremendo, eu te glorifico, eu te aboro. Senhor, não importa a tripulação em que estejamos passando, porque nós iremos ainda assim louvar o teu nome. A Bíblia diz que o salto número 20. Alguns que nos confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Já fez menção do nome do Senhor nessa noite aí? Você já mencionou o nome de Deus sobre a tua família hoje, irmãos? Isso é muito importante quando você diz, Deus, a minha família está nas tuas mãos. Senhor, o meu alimento está nas tuas mãos. Deus, a minha saúde está nas tuas mãos. Irmãos, é impressionante que uma enfermidade que tem devastado nações, que nós temos visto a fragilidade do ser humano, irmãos. Nós temos visto como nós somos dependentes de Deus, irmãos. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, se Deus não inclinar a sua mão, irmãos. Veja bem, hoje muitas pessoas, e não é pecado, não é errado. Entenda aqui o que eu quero dizer. Muitas pessoas se preocupam com a aparência exterior. Muitas pessoas se preocupam em manter uma boa forma. Muitas pessoas se preocupam em ter uma boa vestimenta. E estamos vendo que apenas um vírus, irmãos, um vírus consegue derrubar uma estrutura humana em alguns dias. Veja o tamanho da nossa fragilidade. Veja o quanto nós somos frágeis, se não for a graça de Deus ao nosso lado, irmãos. Você já parou para pensar? Desde quando começou esse processo de pandemia, reclusão, isolamento social, você já perguntou a Deus qual o propósito de tudo isso? Irmãos, hoje eu conversava com as pessoas e eu dei uma citação. Eu disse, pelo menos agora tem muitos filhos conversando com os pais. Tem muitos pais conversando com os filhos. Tem muita gente que está interagindo hoje dentro de casa. Tem confusão, tem porque toda a família tem emprego. Isso anda mal, mas as pessoas agora estão com a palavra humana um pouco mais elevada dentro de si. Veja que Jesus aqui, irmãos, ele entra na casa e dentro desta casa, quem lhe recebe, não lhe trata na condição de convidado especial. Veja que Marta, ela recebe Jesus na casa, mas quem lhe dá atenção especial é a Maria. Ei, eu tenho algo de Deus para você nesta noite. Jesus, ele está aí na sua casa. Jesus, ele está neste quarto que você está deitado agora. Jesus está aí nesta condição onde você vai ouvir esta mensagem. Talvez você esteja ouvindo, talvez você vai ouvir depois. Talvez o Espírito de Deus, ele vai incomodar você e vai dizer, toca aqui, toca aqui, nessa publicação aqui. E você vai ouvir uma resposta de Deus. Eu quero dizer para você, não temas e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, ele está contigo. Mas é necessário que você entenda que quando Jesus, ele entra na sua vida, ele merece atenção especial, irmãos. O segredo está aqui. A forma como nós recebemos ao Senhor Jesus em nossas vidas. Sabemos que o convite do Evangelho, ele bate as portas, irmão, todos os dias. Você liga lá na tua internet, através do mecanismo das redes sociais. Você assiste um vídeo no YouTube. É uma pregação, é um louvor, é uma mensagem, é um testemunho. Jesus, ele sempre sinaliza formas, dizendo, meu filho, vem para a minha presença. Porque amanhã você não pode acordar. Amanhã eu posso chamar você pelo nome. Eu preciso que você retorne aos meus atos, irmãos. Deus utiliza de muitas formas para despertar os seus filhos na face da terra. Entenda, aquela tua amiga lá do teu trabalho, quando ela te falou de Jesus, talvez você até pensou na tua cabeça, né? Ah, tá bem essa irmã de novo para falar as coisas da igreja. E agora no momento que nós estamos passando, você está lembrando aí, né? Vem que a irmã me falou que isso está escrito na palavra de Deus. Veja, irmãos, Deus, ele usa instrumentos. E aqui o instrumento que Jesus está utilizando é um exemplo, através de duas irmãs. Veja que o grau de parentesco é próximo. Elas são irmãs. Mas o fato de serem irmãs não significa dizer que elas têm o mesmo pensamento. Talvez você está dentro da tua família aí agora e está relutando e dizendo, Ah, mas a minha irmã, ela é evangélica. Ela diz para mim que eu tenho que seguir o caminho da cruz. Que Jesus, ele veio ao mundo para dar vida e vida abundância. Para isso ele se manifestou. Mas eu não quero acreditar nesse pensamento. Irmãos, a Bíblia, ela não é. A palavra de Deus, ela é inerrante. A Bíblia diz que o Senhor, ele virá buscar a sua igreja. E a partir do momento que você declara. Se tu confessares com a tua boca. A Bíblia diz isso no livro de Romano, né, pastor? Se confessares, se declarar no teu coração e confessar com a tua boca Que o Senhor Jesus Cristo, ele é o salvador. Irmãos, a salvação dela vem de imediato. Deus está dizendo, retorna para a minha casa, filho pródigo. Retorna para a minha casa, meu filho. Eu já estou te chamando faz tempo. Eu só permiti essa situação de caos. Para que os teus ouvidos fossem abertos. E você entendesse que maior do que a sua vida passageira É a vida eterna que eu tenho para te dar. Deus tem vida eterna para te dar, querido. Deus tem coisas mais. Mas está pensando o quê? Que esse veículo aí que você tem pistola é tudo? Não. A casa que você tem é tudo? Não. A família que ele te deu é tudo? Também não. Maior que tudo isso é a eternidade. É o céu de glória que está preparado para você, querido. Se você crer, abra tua boca onde você está aí. Glorifica, meu Deus. Eu sei que tu está resistindo. De repente, tu está de rato. Eu não vou me entregar hoje. E o Espírito de Deus te usa pela misericórdia para dizer Se entrega hoje no meu altar. Coloca o teu joelho no chão. Estaria onde você está agora. Declara no teu coração que Jesus primeiro veio para te dar vida. Por quê? Porque a mensagem de salvação está chegando sobre a sua casada. Talvez, você já ouviu falar a respeito de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um moço que ele tinha, era um homem, que ele tinha muitas propriedades. Ele subtraía, ele adquiria aquelas propriedades de modos irregulares. E a Bíblia diz que quando ele ouviu dizer que Jesus ia passando, ele encarou uma figueira brava. Ele se feriu somente para ter a oportunidade de visualizar Jesus Cristo. Mal sabia ele que o projeto era do céu para a terra. Não da terra para o céu. Sabe quando a gente pensa? Eu vou fazer assim, assim. Amanhã eu vou fazer isso, 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 isso. Amanhã eu vou projetar isso, isso, isso e isso. E quando chega no dia seguinte, acontece tudo ao contrário. Pois é. É o que Deus está fazendo nessa noite. Através de um culto online. Através da minha boca, da boca dos irmãos que aqui estão. Talvez você tenha dito no teu coração, eu nunca vou entrar numa igreja. Eu nunca vou confessar Jesus como Senhor e Salvador. Pode acontecer o que acontecer. Pode acontecer terremoto, tempestade. Mas aí está. Olha onde você se encontra agora. Olha onde você está prestando atenção agora. Na mensagem de salvação. A missão da igreja na face da terra é proclamar o erro um gênero. A Bíblia diz, o Senhor Jesus assim falou. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas. Que coisas são essas? As coisas imateriais serão acrescentadas. Quando você entroniza no teu coração, querido, pode ter certeza. As demais coisas ele suprirá na tua vida. Os espíritos que te perturbam, ele lança, derruba por terra. É indegável, agora dizemos, que não existe um fundo espiritual, irmãos. É indegável, agora dizemos, que não existe atuações espirituais sobre a face da terra. Existe sim. Existe sim. Existe um campo espiritual onde há batalhas. E o Espírito de Deus, ele peleja pela tua vida. Ele zela por você. Ele tem propósito na tua vida. Você acha que o teu coração está batendo aí com madeira? Você acha que Deus não tem realmente um propósito na tua vida, querido? Com certeza o Senhor tem um propósito na tua vida. Jesus, ele estava levando a boa parte. A boa parte, ela entrou dentro da casa das irmãs. Só que só ficou com a boa parte que ensinou aos pés do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus, ele está enviando algo tão especial aí agora. Jesus está trabalhando de modo tão especial na tua mente. A tal ponto que talvez você diga, eu estou ouvindo essa mensagem agora, está me dando uma paz, sabe? Aquela preocupação com o alimento, com o auxílio emergencial que ainda não saiu, sabe? Isso parece que não é uma despreocupação porque Jesus, ele está entrando com uma paz. Porque a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que o Senhor, ele tem a paz que excede todo o entendimento. A paz do Senhor, querido, é uma paz tão diferente que ela não pode ser compreendida pelos melhores psicólogos que existem na face da terra. A paz do Senhor, ele é um nome especial que em meio ao caos, você ainda consegue sorrir. Dá para você entender realmente o quão Jesus, ele tem de especial para te entregar nessa noite? Deixa ele entrar na tua casa. Deixa o Senhor entrar sobre a tua vida. Sabe, eu não sou muito especialista nesse negócio de falar, o meu negócio é lendo pessoal, mas eu creio que Deus, ele cria mecanismo. Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo nessa hora. Eu ouvi aqui do pastor que existem muitas pessoas que estão me ouvindo nessa hora. Então, querido, querida de Deus, com todo respeito, isso aqui não é uma mensagem para afrontar você, para ofender, não, jamais. O nosso propósito aqui não é esse. O nosso propósito é dizer que Jesus, ele tem vida eterna para você. Sabe? Vira e mexe. Eu estou ouvindo notícias aí, falando, há três dias atrás, foi infectado, até mesmo na família da minha esposa. Aconteceu o caso, a tia dela veio à óbita, devido ao vírus aí, à epidemia que está acontecendo. E, ainda assim, ela poderia ter todos os motivos para dizer, não, eu não vou mais para a igreja, não. Eu não vou mais servir a Jesus, não. Eu não vou mais perseverar com Cristo, não. Ela perdeu a sua mãe, há seis meses atrás, agora perdeu a sua tia, mas está aqui. Enfim, ainda que em lutas, tempestades, está buscando a face de Deus. Porque, irmãos, essa matéria aqui, ela vai passar. Esse corpo físico aqui, querido, ele vai se desfalecer, porque você veio do povo e o povo vai retornar. Não tem jeito. Sabe? A nossa vaidade, muitas das vezes, briga. Nos obriga, não somente briga, mas a vaidade humana, ela nos obriga a pensar que nós seremos eternos. aqui embaixo, quando, na verdade, tudo aqui é passageiro. Então, querido, que nessa noite, aí no teu cantinho que você se encontra agora, aí na cozinha, no quarto, no banheiro, eu não sei onde você está nesse momento, mas eu tenho certeza de uma coisa, o Espírito de Deus está te contemplando nessa noite. O Senhor Jesus Cristo está trazendo a boa parte para a tua vida nessa noite. Abre o teu coração para Deus. Abre o seu coração para Deus. Não se preocupa não, querido. O alimento ele vai enviar. A saúde que você precisa, ele está te dando nessa noite. Deus está alcançando a tua parentela nessa noite. O Espírito de Deus está alcançando a sua casa nessa noite. O que está em pé no Jesus está tocando nessa noite. Eu tenho certeza e convicção que a palavra do Senhor, ela não torna vazia. A palavra de Deus não torna vazia. Uma só é necessária. Jesus assim falou para aquela mulher que estava fatigada. Não é o que está, veja bem, por essa palavra, sinal que está acontecendo no dia de hoje. Muitas pessoas estão afatigadas, preocupadas. Muitas pessoas quando recebem a informação, Jesus está às portas, elas se preocupam com os afazeres, elas querem consertar a sua vida, elas querem se arrumar. E, meu querido, não tem jeito. Quando Jesus, ele chamar a senha, quando Deus Todo-Poderoso chamar o seu nome, não tem jeito. O momento de santidade é agora. O momento de busca é agora. Ah, irmão, mas muitos dizem que eu não mereço estar na igreja pelo meu passado. Muitos dizem que eu não mereço ir para estar na casa do Senhor, congregado na igreja, porque eu sou imbalcarado. Porque eu já roubei, eu já matei, eu já cometi obsídios. Deus, irmãos, o Senhor, Ele lança um mal esquecimento do teu passado. Ele não se lembra, Ele te convida. Deus é tão tremendo, tão tremendo, irmãos, que você já ouviu falar dessa passagem? Quando Ele estava lá na cruz, e de um lado tinha um prisioneiro, que ia ser enforcado, do outro lado também tinha outro. E alguém disse, Senhor, lembra de mim? Quando eu entrar no paraíso, não deixa aqui não. E o outro disse, se tu é filho de Deus, desce aí, se salva a si mesmo. E Jesus falou, vai, ainda hoje estarás comigo. Irmãos, Jesus sabia quem era aquele homem. Jesus conhecia a história de vida dele por completou. Mas ainda assim não desprezou. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você, querido. Você, querida de Deus. Você é especial para o seu Deus. Deus conhece você. Tem um louvor que diz aí, acabamos de louvar. Não, não sei se louvamos. Deus conhece a tua estrutura, né? Sabe o que está fazendo? Mesmo que seja difícil, não pare. Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue aquele que ele te entregou e torne para o mar. Volte para o mar que é o seu lugar. Quem mandou tu largar dentro? Hein, crente? Quem mandou você largar essa regra? Volta para o mar, rapaz. Deus tem algo na tua vida, terra. Deus tem coisas a fazer na tua vida, irmã. Tu vai deixar essa depressão aí te derrubar? Vai deixar esse problema pessoal te derrubar? Ó, a Bíblia fala que através do jejum e da oração, o Senhor ele move. O Senhor ele movimenta. Nessa noite, faça um propósito com Deus. Jejum e oração. Faça um propósito de jejum e oração com Deus. E que tu verás a glória de Deus manifesto sobre a sua vida. Amém? Eu quero deixar aqui essa palavra que o Senhor Jesus te abençoe e continue falando no teu coração. Amém? Muito obrigado. Maravilha. Está vendo aí, meu irmão? Eu falo aí para você, Cajosa. Eu falei para você. Eu quero aqui agradecer muito ao meu amigo Altecí, missionário. Agradecer também ao pastor presidente da Índia Ibregai. Pastor Paulo, meu amigo. Pastor Paulo, onde o Senhor estiver. Eu amo o Senhor. Estamos juntos. Sempre que nós podemos. Nós estamos ali naquela igreja de um tipo de empregado. Inclusive, irmão Jorge, nós já tínhamos marcado um grupo de homens para estar lá. Aí entrou esse coronavírus. E aí, o que aconteceu? Aí ninguém foi. Mas nós vamos lá. Nós vamos lá. Amém? Irmão Jorge, daqui a pouco você vai trazer as considerações finais. Eu quero agradecer a você. Mas uma coisa importante. Nós estamos aqui ao vivo para toda a nação, para todo o Brasil. Eu quero dizer para você o seguinte. Olha só, gente. Nós estamos nesse meio da epidemia. Mas acredite em você que isso há uma ação ativa de Deus. Não se esqueça disso. Tá? Eu quero chamar aqui a minha amiga Priscila. Vem cá, Priscila. Conseguiu achar uma plebeca aí? Priscila. Tá, eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o plebeca. A Priscila. Eu quero dizer para você que a Priscila que está aqui, ela contando para mim. Eu fiquei até assim, mas eu quero orar muito pela vida da Priscila. E vamos colocar a Priscila nas suas orações. A Priscila, ela falou para mim que ela perdeu a sua tia. Foi isso? Mãe, seis meses. Minha tia. A sua tia, ela faleceu com o vírus. Olha só, a tia da Priscila, ela faleceu com o coronavírus. E foi rápido da Priscila. Três dias. Três dias ela faleceu. Então, gente, por que eu estou falando isso aqui depois da minha Priscila aqui? Que você se cuide. Porque não é brincadeira, irmão. Quando as pessoas falam que tem que se guardar, tem que ficar com cuidado, não é brincadeira. Eu estava dizendo, Priscila, essa semana, a minha esposa. Eu falei que, será que os Estados Unidos estão brincando? A China estão brincando quando fala que morreu dez mil, quinze mil, doze mil. Não estão brincando. Se o país daquele que tem recurso está em quarentena, por que você que é brasileiro e você está teimoso na rua? Não é brincadeira. Eu estou falando aqui ao vivo e estou aqui mostrando a Priscila, porque ela perdeu a tia dela. Ela perdeu a tia dela, por isso aí, por três dias a dia faleceu. Então, não brinca, gente. Vamos estar nessa visão espiritual em nome de Jesus. Priscila, vamos adorar. Ah, você também estava com pneumonia. Ah, meu Deus. Mas, olha, o nome de Jesus já está aturado. Creia somente. Amém? Então, vamos adorar com a Priscila, uma canção maravilhosa. Priscila, deixa eu ver se eu acho que o Pentec, nós estamos ao vivo. Pentec, para a gente adorar aqui. Qual a lua da música, Priscila? O que o Bolsonaro cantou? Mídia a lua da música. Ah, tá. Então, pode quantas a lua da música? Sim, por ideia. Vamos juntos. Vamos juntos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amanheceu. Aleluia. Nada pesquei. Aleluia. Parecia ser apenas uma dica como qualquer outro. Estava cansado. Desenar. Se fossem desanimados. Glória a Deus. Nesse sentido, abarca tudo e parar. Aleluia. Deus conhece a estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não para, está vendo. Quando eu vou das suas lágrimas, me mandou a te falar. Pego que Ele te entregou, me volte para o mar. Que é o meu lugar, quem mudou matar a rede? Quem mudou você parar? Volte para o mar. No mundo, na tua vergonha, eu vou te amar. Aleluia. Quem mudou matar a rede? Quem mudou você parar? Aleluia. Volte para o mar. No mundo, na tua vergonha, eu vou te amar. No mundo, na tua vergonha, eu vou te amar. No mundo, na tua vergonha, eu vou te amar. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns, a princesa. Fique ali para a gente fazer o nosso agradecimento final. Meu amigo, pastor Jorge, missionário. Suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade. O nosso pastor Ed, que Deus venha continuar abençoando o pastor presidente da casa. Que Deus abençoe a sua vida e que você persevere na visão de buscar a paz de Deus. Porque tudo pode passar. Passarão os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor, a palavra do Senhor permanecerá para todos os céus também. Amém. Diabo Roberto, suas considerações finais, por favor. Eu agradeço mais essa oportunidade. Estar aqui juntos, reunidos nesse grupo missionário, saudades de Cristo. Para estar adorando o Senhor, louvando, que a melhor coisa nessa terra é estar adorando a Deus. E é o que eu procurei nesta noite mais uma vez. Eu quero agradecer a oportunidade, pastor, de estar aqui. Fiquei com a Rintena presa e estou aqui louvando o Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, Cristina. Deus te abençoe. E vamos terminar. Adorando o reino da glória. Eu quero provar aqui mais uma volta no CD do pastor É de Deus. E eu quero que você se anime comigo. E logo essa canção eu vou trazer a bênção ao pastor aqui no nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Mostra-me, Senhor, a tua missão. Aleluia. Livra-me, Senhor, dessa permissão. São pra tu manjar oferecido para mim. Mas tu tem-me protegido. Mostra-me, Senhor, a tua missão. E livra-me, Senhor, dessa permissão. São pra tu manjar oferecido. E tu tem-me protegida, Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Vamos, Jacó, convida a mão. Eita, maravilha do rei. E você pode adorar o reino da glória do povo poderoso. Escuta. É assim, ó. Olha, amigo, a magia apareceu. A magia cresceu. O reino do seu reino do seu reino. O reino do seu reino. E como tal, a Maria, Deus a apresentou. A terra do meu pai, a nossa missão. Quando o reino do seu reino recebe a torreção. Assim, a gente vai me resolver dentro do final dessa colheira da presença. Mostra-me, Senhor, a tua alção. Livra-me, Senhor, dessa permissão. Livra-me, Senhor, dessa permissão. Já vou merecer o para mim. Mas eu tenho me protegido. E como já vai com o mesmo. É Deus. É, muita glória. É desse jeito, meu amado. E você vai glorificando o reino do povo poderoso. É, muita glória. Presta atenção. Vem comigo. Escuta. Olha, meu amado. O que aconteceu? Com duas aventuras que resultou. A alfantaria, a Maria, Deus o recebeu. Mas, em Caim, Deus o rejeitou. Entrou até o grande peça do seu coração. E para a paciência, em doção de mão. A pele do grande Senhor, por mim, tá seguro. Caindo por esse idadeu, ele matou. Eu que falo hoje, nada é diferente. Recomprosso, parísmo, exigindo, entretido. Aluga-se, ouvindo. E fala com o irmão. Mas Deus está pesando agora. Tuas, tuas vão fora. Amado, Senhor. Amado, Senhor. Vem pra mim, Senhor, dessa perdição. Se não tivermos a obedecer do barco. Mas, em que ele teve com vontade de me cair. Mostra-me, Senhor. A tua opção. Vem pra mim, Senhor, dessa perdição. Se não tivermos a obedecer do barco. Ai, tu tem me protegido. Vamos, Jacó. Beija-me. Ei, Deus. Eu já quero agradecer. A cada repom que está tudo lá nessa tela. E a abenção do Senhor. Chega na sua casa. Na sua vida. Com seus projetos. Com seu ministério. Ei. Olha. Escuta. Presta atenção. Ótimo. 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 Obrigado.